Timbo da Garoa, estou aqui com o nosso craque. Próximo ano, ele garantiu, hein? Série B, Nordestão e Pernambucano. Manda aí, Alô. É isso aí, se Deus quiser, vamos em busca de todas as conquistas aí. Botar o Náutico na Série L1. Valeu, grande abraço. Valeu, Jão. Feliz Natal, cara. Abraço.